Em tempos de redes sociais, todo cuidado é pouco, mas por quê? Que às vezes a gente posta fotos de lugares que visitamos, de nossos familiares e até de nossas conquistas pessoais para dividir a felicidade com as pessoas que partilham dessa convivência virtual, não é verdade? É, mas temos que estar de olho aberto, os dois olhos bem abertões assim, ó, para essas postagens desse tipo não se tornarem um problema para a gente. Foi o que aconteceu com uma jornalista que teve algumas fotos usadas de forma indevida para atrair lucro para um desconhecido. O caso, meu amigo, foi parar na delegacia. A jornalista Gleice Queiroz diz estar indignada com a situação. O suspeito usou de forma indevida no perfil do Facebook e em sites de vendas fotos da vítima para comercializar o produto Sibutramina. utilizado para perda de peso. O suspeito postou uma foto da jornalista quando estava com 110 quilos e ao lado, outra mais recente, com a vítima pesando 75 quilos. Ela diz que emagreceu após uma reeducação alimentar e através de atividade física. A subtramina emagrece? Emagrece. Mas quando você volta, você volta o dobro. E acho que a minha maior indignação é justamente isso. Ele está usando a minha imagem de uma luta que não precisou de remédio para vender um remédio que inclusive é proibido vender sem receita médica. Gleice revela ainda que chegou a manter contato com o rapaz que fez a postagem. Ele mora na cidade de Salvador. Eu falei, você está usando a minha imagem. Eu mandei para ele. Você está me usando para vender o que? Eu não concordo. Aí ele falou, mas não é você nas fotos. Olhe bem nas fotos. Não é você nas fotos. Eu falei, como é que não sou eu? Aí o que acontece? Ele falou bem assim, a minha vida se transformou no inferno porque estava todo mundo no meu Facebook. Porque aí quando eu comecei a postar no Facebook que as pessoas denunciassem o poste, então as pessoas começaram no Facebook dele a falar que ele estava cometendo um crime, que isso era um crime. E as pessoas, tanto no Facebook como no OLX e no Mercado Livre, me orientaram a procurar a delegacia. A delegada de defraudações e crimes cibernéticos explica que, nesse caso, o suspeito utilizou a imagem da jornalista de forma indevida, mas sem difamá-la. Mesmo assim, a vítima pode ingressar com uma ação indenizatória. Nesse caso, também há essa utilização dessa imagem para passar uma informação inverídica. Ou seja, a pessoa usa a imagem para vender um produto. E, sendo que a imagem não corresponde à realidade da afirmação que é feita. Ou seja, a pessoa não fez a utilização daquele produto. Então, a gente vai ter que avaliar o caso para verificar, por exemplo, se estaria configurado aí um crime de estelionato. Uma vez que está sendo feita uma afirmação falsa para se obter a venda de um produto. Muito embora o produto, de fato, esteja ligado a efeitos de emagrecimento. É, não dá para ficar assim, tirando foto toda hora, postando toda hora. Porque, assim, nas redes sociais a gente pode marcar onde está. Isso também pode ser um perigo. Uma sugestão ou uma dica, aceite como quiser. Poste depois que você sair do lugar. E, se você perceber, procure a delegacia, porque é preciso denunciar para que esses tipos de crime sejam punidos. As pessoas que praticam precisam, sim, ser punidas.